Muito se tem falado, escrito, televisionado sobre as macro alterações que esta pandemia está trazendo para a vida econômica, social, cultural, política no nosso planeta. Algumas previsões são otimistas, outras mais pessimistas, prevendo um mundo mais conflituado do que mais solidário, como seria o caso das previsões mais otimistas. Por exemplo, neste 1º de maio, os sindicatos e movimentos sociais adotaram, pelo mundo afora, estratégias diferentes para enfrentar a pandemia. Na França, e de um modo geral em Paris, também em Istambul, na Turquia, os sindicatos e movimentos sociais preferiram adotar uma estratégia de retornar às grandes manifestações do passado. Já na Alemanha, por exemplo, a estratégia foi diferente. Sindicatos e movimentos sociais preferiram fragmentar as manifestações. Só em Berlim, por exemplo, houve mais de 40 manifestações. Essa fragmentação não impediu que, por vezes, houvesse também chamadas kravals, isto é, confrontos, tensões físicas entre manifestantes e policiais. De um modo geral, cresceu a desconfiança em relação a governantes. Cresceram também teorias conspiratórias, alguns dizendo que a China inventou, digamos assim, o vírus para dominar o mundo, já outras dizendo que as medidas sanitárias são parte de uma estratégia dos Estados para controlar melhor a vida dos cidadãos comuns. Entretanto, existe uma série de mudanças que são provocadas na micro dimensão da vida cotidiana. É claro que isso tem a ver com a situação atual. Por exemplo, na gripe espanhola, a pandemia viajava de navio ou de trem. Já esta pandemia presente, sabe-se, viaja de avião, o que acelera, por assim dizer, e intensifica a sensação de insegurança. Também deve-se assinalar que as informações viajam com uma velocidade e num volume realmente assustadores, ocupando a vida cotidiana das pessoas, desde as emissões de rádio matutinas, ainda na cabeceira da cama, até os telejornais e outras formas de noticiário, à noite, antes e depois do jantar. O volume de notícias não traz uma sensação de maior segurança para os cidadãos, particularmente, no caso, para os europeus, uma vez que o continente está, por assim dizer, no meio dos conflitos e das informações que cruzam o mundo. Isso traz uma intensificação dessa insegurança. As catástrofes que acontecem na pandemia no Brasil ou na Índia, por exemplo, são acompanhadas aqui, hora a hora, a todo momento, pela internet, pelo rádio, pela televisão, como eu mencionei. Soma-se a isto uma sensação que é descrita pelos profissionais da área de psicologia, psicanálise, psiquiatria, como chamada de definhamento, languishing em inglês, onde o conceito parece ter se originado. A palavra descreve uma situação de desconforto, intermediária entre o bem-estar e a depressão. A pessoa não se sente necessariamente completamente inerte ou com tendências suicidas, mas sim sente uma atroz sensação de pequenez ou de relativa impotência diante da catástrofe que se abate sobre o mundo. Mal comparando, podemos imaginar a situação de uma pessoa dos anos 50 do século passado ao se dar conta de que a bomba que devastou Hiroshima e Nagasaki não estava tão longe assim do seu lar. Para completar esse quadro, o confinamento a que as pessoas melhor informadas se veem submetidas, ao contrário dos negacionistas, vem produzindo alguns efeitos bizarros, para dizer o mínimo. Em alguns casos, esses efeitos são considerados positivos, de maior liberdade. Por exemplo, reportagens diárias publicadas na mídia britânica dão conta de que o isolamento voltou a liberar as mulheres do uso obrigatório de sutiã no local do trabalho, que nem as feministas dos anos 60, que chegavam a queimar essa vestimenta. Algumas delas vão ao ponto de dizer que, quando voltarem ao trabalho presencial, não usarão mais sutiã de modo nenhum. Enquanto que outras mais cautelosas dizem que comprarão modelos maiores para evitar o constrangimento físico e também evitar a maledicência machista que ocorre em muitos casos. Um campo surpreendente, também de acordo com pesquisas britânicas, de alterações na vida cotidiana está no campo da higiene pessoal. Já se sabe que, em geral, por razões culturais, europeus e europeias costumam tomar menos banho do que os cidadãos das Américas, todas as Américas, do Alasca à Patagônia, passando pelo Brasil. Pois o home office aumentou essa tendência de diminuir os banhos ou duchas diários. Inclusive, diminuir também a troca de vestimentas íntimas. Há até quem diga, porque, ao contrário das duchas e banhos, aumentou o número de lavagens das mãos, que a Bíblia e as igrejas cristãs deveriam reabilitar a figura de Pôncio Pilatos. Quanto à diminuição de banhos e duchas, há quem interprete também essa tendência como a busca de uma sensação de maior descontração diante do estresse suplementar que traz essa situação de confinamento na pandemia. E quanto aos casos das pessoas que vivem juntos, ao contrário do que se poderia supor, por exemplo, as pesquisas também indicam que aquela sensação de definhamento faz diminuir, ao contrário de aumentar, a libido, ou seja, o desejo de afeto e sexo entre essas pessoas. Isso é óbvio, claro, para aquelas que vivem cercados por filhos, tendo que cuidar deles sem o recurso de creches ou avós, o que, no caso dos familiares, é mais raro aqui na Europa do que no Brasil, por exemplo. Mas mesmo para as pessoas que vivem sem a presença constante de filhos pequenos, o desejo sexual não parece aumentar em muitos casos. E não me refiro aqui a casos patológicos, como o aumento de violência doméstica, que também se registrou. Mas me refiro ao fato de que muitos consultórios psicológicos ou outros vêm registrando que a convivência forçada entre duas pessoas tira-lhes a sensação da escolha livre de parceria, o que diminui, como eu já disse, a libido ou a busca do desejo pela pessoa parceira. O que será da vida? Essa situação nos leva a perguntar daqui por diante. E eis uma pergunta, como dizia um colega e amigo meu da Universidade de São Paulo quando eu dava aula lá, que equivale a uma faca de muitos gumes. Certamente ela obterá, no futuro, um verdadeiro mar ainda de incógnitas como resposta. E isso éy. Se inscrever.